Cinco pessoas foram presas por policiais da DRE, que é a Delegacia de Repressão a Entorpecentes na Coab José Pinto, hein? Isso aqui mesmo na capital. Entre os presos está um adolescente de 15 anos, um menorzinho, sementinha do capeta. Ele trabalhava pra dona da boca de fumo, que foi fechada. Cinco presos. A reportagem é do Luiz Vieira. Balança aqui, ó, no telão do balanço. Foram cinco pessoas que acabaram detidas após uma denúncia por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes na rua Barra do Garças, na Coab José Pinto, aqui em Cuiabá. Em monitoramento do endereço, os policiais perceberam que uma mulher de 27 anos buscava entorpecentes pela grade da casa e entregava para uma segunda pessoa que depois repassava aos usuários. Com um suspeito abordado, os policiais encontraram quatro porções de pasta base e também de maconha. Com autorização da proprietária da casa, a equipe entrou no local, onde acabou localizando mais duas pessoas, uma delas um adolescente de 15 anos de idade. Nas buscas, os policiais encontraram um pedaço médio de maconha, outras porções menores também de maconha, dinheiro, balança de precisão, além de outros objetos que, segundo a polícia, seriam aí do mundo do crime. Ao questionar um dos suspeitos sobre a propriedade da droga, ele informou que a boca de fumo era da dona da casa e que o adolescente, olha só, fazia parte aí do trabalho sujo, né, claro, de embalagem das drogas e também que a outra suspeita realizava as entregas. Todos os conduzidos acabaram sendo encaminhados à delegacia. Os adultos, que são duas mulheres, as duas de 27 anos, foram autuadas em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, também por tráfico de drogas com aumento de pena por envolver um menor de idade nos crimes. Os quatro foram encaminhados para as respectivas unidades prisionais e o adolescente foi autuado por ato infracional pelos mesmos crimes e encaminhado para a delegacia especializada do adolescente.